de carga tributária de SST, divulga para nós. Eu já deixei aqui, Jonathan, as redes sociais também tem aqui o teu Instagram, teu YouTube, tem o teu Linktree aqui também, também está aqui embaixo. Eu não sei se você tem curso de carga tributária, eu sei que tem alguns, mas fica à vontade aí, meu amigo. É, não, assim, não é o momento aqui de fazer jabar, não. Quem quiser saber o que eu faço, os cursos que eu ofereço, pode me seguir no Instagram, que lá eu sempre vou divulgando. E sim, eu tenho curso, a carga tributária é genérico demais. É a mesma coisa que fala curso de SST. Mas qual? Proteção respiratória, proteção auditiva, higiene ocupacional, NR13, NR12, trabalho em altura, espaço confinado, segurança comportamental, sinalização, resíduos industriais, depende. Carga tributária é genérico, tá? Eu tenho um curso, sim, que eu ensino todos os detalhes a nível avançado, tá? Não é cursinho...